A CIDADE NO BRASIL Sou o Bruno Logueira, claro. E faço o Melman e tenho, de facto, uma ligação... Não percebo porque para já não percebo a ligação entre uma girafa e eu. Mas gosto muito da personagem porque a personagem é muito querida e eu também sou... Enfim, as outras pessoas é que podem dizer. Iniciar o encerramento e liga-me, Capitão Dubois! É você! Capitão Dubois, estou tão feliz por vê-la! Não vai acreditar! Idiota, como é que deixaste que escapassem? Oh, meu Deus! Olá, eu sou o Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell e estou aqui a fazer uma perninha no Madagascar, a fazer de segurança. Uma personagem muito curtinha, mas com muita intensidade. Rock on. Afasta-te, idiota! O teu perfume barra... Basta ocultar o odor dos animais! Eu sou a Capitã Dubois, sou a Sonia Tavares. Voilá, os rafãos dos iorros. Maldas estão a seguir, paparazzi! Olá, jeitosa! Já alguém te disse que pareces uma supermodel? Cheia de pelo, gorda e mal cheirosa? Olá, eu sou o Marco da Almeida, estou a fazer o Rei Juliano do Madagascar 3. Tens umas costas tão peludas. Gosto disso numa mulher. Ok, fica a chegarem, fica a chegarem. Meu nome é António Machado e não sei o que estou a fazer. Estou a fazer o Stefano no Madagascar 3. 3. Nós também irem para a América. Eu vou ser a líder. Olá, eu sou a Glória. Venho aqui pela terceira vez nestas aventuras fantásticas de Madagascar. Chamo-me Leonor Alcácer. Olhe para a estrada! Tranquilo, tranquilo! Olá, gente! Algum problema? Tadá! Rui Oliveira, faço a voz do Marty, no Madagascar. Quê? Ah, estou no arame! Uau! Brilhante! Estão a pensar lá fora, nos Estados Unidos, para a pessoa original ser portuguesa. Acá vai. De onde vier vocês? Por favor, tens de esconder-nos. Só tem coisa a arrefecer. Estranho-nos mal a ver estes aqui. Este é convóio só para animais, Sérgio. Aquilo é não ser leão, ser leão com carapinha. A sério? O que vai chamar para estar em português? Vitoria! Vitoria! Uau! Cá está. O casino. Perfeito. É ali que encontramos os pinguins. Vocês parecem adolescentes histéricas a lutar com alfadas. Jimmy Sanga, estas alfadas estão cheias de passarinhos. Cá vai, pumba. Eu sou o Bruno Ferreira e estou aqui a fazer a voz do capital. É uma mistura de quê? Do Alfred Bogart e do Major Valentim Loureiro. Portanto, é um general charmoso. Do que é que estão à espera? Temos um espantáculo para apresentar. Vamos lá. Vão, 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 vão. Lá eu sou o Pedro Leginha e faço Alex o Leão no Madagascar III. Olha, oh Leão, este circo é tudo para nós. Se tu fizeres alguma coisa que ameaça este circo, vais ter de te a ver comigo. Capiche? Eu capiche. Boa. Acredita, na boa. Olá, eu sou a Cleia Almeida e faço de dia. É uma jaguarzinha muito bonita, com uns olhos muito bonitos. Ei, isto não é primeira classe. E aí? O circo, pinta, 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 afro, safro, 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 safro? Já está? Caralho? Kowalski, relatório de situação As boas notícias são de facação, está quase a acabar Isso sim, é música para os meus ouvidos